E aí, Kateya, beleza? Quem falou fera? Estamos aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é o Kateya Estou em Holocene, no Roblox, pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir Pra quem não sabe, o Holocene no Roblox é um jogo de animais É o melhor jogo de animais aqui do Roblox, né? Um dos melhores, com gráfico da hora, com coisas muito loucas aqui pelo mapa Mano, aqui, pelo que eu tô vendo, já tem uns caras lá embaixo, lá mesmo, vou fazer o seguinte Primeiro eu vou beber água, mano, vou beber água aqui Cadê os controles? Calma que eu sou lardo ainda, mano Eu tô meio lardinho ainda pra fazer as coisas Eita, tá bebendo água ainda, calma, sai jacaré Sai jacaré não, crocodilo, mano Nossa, que maneira de nada doida Calma, cara, nossa, ele segue o mouse, eu acho Eita, tudo bugado, eita, pô, eita Vou voar, vou voar, vou voar Eu acabei de clicar em Grow aqui sem querer E eu fui pra outro lugar e, meu Deus do céu, o jacaré aumentou Eu sei que não é jacaré, o crocodilo aumentou de tamanho, ó, Cateia Meu Deus, olha o tamanho do bicho Tem outro ali, ah não, outro ali É uma madeira, cara, eu tô confundindo tudo aqui, meu É muito tempo sem jogar, você fica até emocionado Tem esse negócio aqui, que é meio que um... Ai, cadê? Caramba, aqui, pronto Meio que um poderzinho, né? É legal usar isso daqui Mas bom, Cateia, vamos lá Vamos se divertir aqui, vamos ver se a gente acha outras pessoas Eu tô sozinho, tô em um mundo sozinho E a gente tem que achar outra galera Ah, tá ali, ó, tem um pessoal ali Vamos pra lá, Cateia, vamos seguir pra lá O jacarezão no meio do mato Caçando Vamos ver se a gente acha alguém E me desculpa, Cateia, se meu áudio estiver diferente Eu sei que tá um pouco, tá? Eu tô tentando arrumar o microfone É que eu mudei tudo aqui E eu tô me adaptando, beleza? Mas é isso aí, Cateia O canal tá totalmente de volta Então vamos continuar aqui a nossa aventura Vamos pro povo ali Parece que tem um povo brigando pra lá Ok, Cateia Eu vim aqui perto dos outros animais E tão tentando me comer, cara Tem um passarinho aqui, uma coruja Tentando me devorar E eu fiquei até com medo dela, cara Mas ela grudou E ficou no mesmo lugar, cara Eu acho que eu até causei um pouco de dano nela Eu não tava brigando de jeito Mas ó A águia caçando o céu Não É o ciclo natural da vida Olha como a vida é respeitosa A águia caçando o céu, mano Foi a melhor coisa que eu já vi, velho Ó o cavalo Eita, o pombo caiu O pombo preto Vou pegar o pombo Vou pegar o pombo Cadê, 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 cadê Eita, tão todo mundo brigando aqui Dá licença aí, irmão Dá licença que eu sou Eu sou o cara mais forte do Velho Oeste Sai Sai Vê se falece Ah, você também Filho da mãe Eita, ficou durinho Olha como ficou duro Olha, ficou Meu Deus do céu A águia grudou em mim Quer me levar embora Sai, sua vacilona Sai Sai Desgruda de mim Morreu Morreu O passarinho morreu Ai, 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 ai Uma sucuri Uma sucuri Uma titanoboa Sei lá O que que é isso Ela grudou em mim, cara Meu Deus do céu Tá tudo estranho aqui Sai, sua cabeça de bagre Seu rato Ai, seu rato Nossa, mano Ela me matou Caramba Não, eu não acredito, cara Meu Deus A lagartixa nasce mó longe, cara Meu Deus Sabe que eu queria gravar lá com os caras Lá longe É pertinho do lago e tal A galera brincando Se divertindo Caramba Eu vou ter que ir até lá, o KTE Então a gente vai correndo daqui até lá Vamos ver se a gente chega ali Perto do pessoalzinho E daí eu já volto aqui E daí a gente vai lá zoar com a galera Meu Isso aqui é uma loucura Olha o tamanho desse mapa também, velho Olha o tamanho desse mapa, meu Tá louco isso daqui Grande pra caramba Nossa Tá bom Vamos até lá, o KTE Bora Mano, eu vou cair pra cima, cara Agora o bagulho vai ficar louco, mano Nossa, o cara é mal revoltado com a vida, né Aqui, ó Tem um urubuzão aqui Um jaburu Ah, é um jaburã É o meu irmão ali, ó Tem um irmão meu ali Só que ele é negro, né Eu não sou negro Eu sou azul royal Ele é pretão Eu sou azul royal, filho É diferente Eu sou um preto mais Mas uma coisa mais Mais moderna, sabe Meu, o que esse povo tá fazendo ali na frente, cara Tem um maluco Que isso? Tem um maluco com a espada Matando os caras É Nossa É super Super padrão, sabe Um soldado da idade Um soldado da idade média Brincando Nossa, ele morreu Ele faleceu, cara Meu amigo do céu Ele voltou Ele voltou Ele tá voltando Calma, calma A cobra tá ressuscitando ele Meu amigo do céu Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar ele E aí, seu vacilão E aí, seu vacilão Tô mudando Tô mudando Tá moscando aí Deitado Ele tá fazendo Ó Meu Deus A onça grudou nele Que isso? O tamanho Eita Ela tá atacando um bagulho ali Tá meio Eita A pomba me pegou Caramba Tá acontecendo muita coisa Eu não tô conseguindo raciocinar Que isso? É um gambá? Você é um gambá? Você é um urso palestino Você é um urso Volta aqui Volta aqui Que eu tô aqui pra conversar contigo Urso palestino preto Vem aqui Vem aqui Que eu quero conversar contigo E ele vai embora Ele foi embora Ele sumiu, cara Ele Ele vazou, irmão Ele falou forte abraço E saiu forte Ó o viado Ó o viadão Eita, o viadão Tá matando o viadinho Calma, calma Calma Que agora o viadão vai Tá matando o viadinho Matou o viadinho Eita Mano, essas pombas Ficam grudando em mim, cara Não acredito Caga na cabeça da tua avó Sai daqui Meu Deus do céu Eu não tô aguentando mais De tomar uma água Vou tomar uma água pra dar a refrescada Daqui a pouco eu vou dar Quem é o filho da mãe? Para de me bater Deus do céu Deixa eu ir pra água, mano Meu Deus do céu Eu vou morrer, cara Meu, ele tem inclinação de 30 graus na água, velho Ele entra na água Ele inclina a cabeça Ele fala assim Não quero saber Eu vou inclinar Eu vou inclinar Cadê? Que não sobe? Ah, ele não sobe, mano Essa pomba Calma Tem que botar pra cima Alguma coisa Vai, filho Eu quero sair daqui vivo Nossa, mano Ele não sobe nem a pau, cara Ele tem uma inclinação de 30 graus, cara Ele não sobe de jeito nenhum, velho Meu Deus do céu Eu vou ficar aqui pra sempre Eu vou ficar aqui Não, Catei Eu vou Eu grudei Eu grudei na planta Aí, pronto Eu vou ficar aqui até embora, cara Eu vou ficar aqui até sumir desse mundo Não quero saber, mano Cadê, velho? Ali, ali Tem um jaburu Olha lá Ele consegue nadar Por que ele consegue nadar? Não é possível Ué Agora foi Ah, eu não tô crendo, velho Ele já começou Ele começou a dar inclinação Calma, calma, filho Calma, filho Respira Vai, eu quero sair da água, mano Minha Meu Deus do céu Ele só quer inclinar pra baixo Sabe, ele tá com um probleminha na cabecinha Me deixa sair da água Deixa eu tomar água, pelo menos Eu não consigo tomar água na água Ai, que ra... Eu tomei água Nossa, eu tomei muita água Nossa, eu tomei água pelo mundo inteiro agora Eu subi Eu subi Tem um tatu É um tatu, mano Ele é um tatu, velho Caramba, ele vai virar Ele entrou Ele, ele... Ele entrou Eu não acredito nisso Eu não acredito Mano, olha que bicho gordo Olha o tamanho da teta dele, velho Nossa, mano Por que, velho? Esse ser não tá me caçando há 30 horas Eu vou dar grow Eu dei grow Eu tô vivo É isso que importa De resto, combi torta Garoto Eu tô vivo, mas eu tô cinza Não importa Sem racismo aqui Tudo pra mim é cor e é bonito Tá ótimo Da hora, cara Vamos sair daqui, irmão Vai, crocodilo Vai, crocodilo Vai, vai, crocodilo Ô, mano Essa frutinha aqui Me lembra aquele vídeo lá da... Da lagartixa com... 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 Caramba, lagartixa Tu tomou água pra cara Me perdoa, cara Eu vou... Vou pra outro... Ai, eu vou pra outro lugar, velho Eu vou embora daqui Vai, jaburu Bora de novo pra briga Agora o jacaré tá como? Jacaré não Crocodilo, cara Não é jacaré, mano Se isso aqui fosse um jacaré Não teria essa cara aqui Quer dizer, teria, mano Mas... Mas não tô falando disso Cara, valeu aí Galera que tá aí no jogo comigo Que entrou aí agora Que me seguiu aí Cara, é nóis Depois de muito tempo Eu estou aqui gravando E eles seguiram aí E valeu mesmo Sério, cara Valeu esses caras aqui, ó Vocês são feras, viu, mano? São feras Não sei o que que eu vou dar Salve todo o vídeo Mas... Valeu a vocês aí Que estão no game, tá bom? Ô, não, mano O senhor vai me matar de novo Cara, esses caras com a espada Não tão dando a ver aqui, cara Tá no meio do mato Briga de animal Sobrevivência Apada É o rei da cadeia alimentar Vem e dá uma porrada Mano Ele tá... Ah, tá Ele tá voando Porque ele é um pombo Eu achei que ele tinha Sei lá, um maluco Pareceu que um maluco Tinha dado um golpe de escudo no cara Cara, calma Calma, não me bate Ele vai vim Ele vai vim, ele vai vim Ele vai vim Ele tá vindo Ai, meu Deus do céu, mano Por favor, mano Não faz isso Aí, pronto Ele foi embora Ele ficou emocionado, cara Ele viu Caramba, é um crocodilo Daí ele veio meter espadado em mim, mano Ele tava bravo Sei lá Ele... Ele tá loidão, cara Queria me bater Que isso aqui? Que isso? Ai, caramba Olha o tamanho da serpente, mano É um crocodilo É um crocodilo Na conda Caraca Olha o tamanho do bicho, velho Isso aqui é loucura, meu Isso aqui é loucura Isso aqui é... É briga de animal beludo, mano Calma Deixa eu tentar tomar água Sem cair na água Porque a água me... Ah, mano Por quê, velho? Vai, sai 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 Sai, tá ótimo Tá ótimo É só isso que eu queria Eu queria entrar e sair Eu queria tomar um golinho Só aquele... Só aquela... Aquela... Entendeu? Aquela tomadinha de água devagarzinho, mano Só aquela... Entendeu? Mano Aquele cara ali, ó Tá vendo ali, ó Aquele tatu Aqui, ó Tô mostrando pra vocês Aquele tatu Não é um tatu, né, mano? Eu acho que é um... Eu acho que é um... Sei lá É um bagulho que tem casco É uma tartaruga É o primo da tartaruga, mano É o jabuti Eu não sei se é jabuti Mas, enfim Ele é muito feio, cara Olha isso Ele vai entrar no casco Se liga, se liga Ou ele vai enfrentar Ou ele vai entrar no casco Ele vai entrar no casco Ó, ó, ó Ó, ó Entra no casco, irmão Pra eu jogar futebol contigo Só Entra no casco Nossa, mano Ele é maior que eu Eita, pô Eita, eu grudei nele Calma, calma Eu tô fazendo movimentos loucos Aqui com ele Vai, 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 vai Eu vou... Nossa, tu vai ficar sem respirar Porque eu sou um crocodilo Forte, irmão Não vai entrar no casco? Quis brigar, é? Quis brigar, então toma Toma Vocês estão ouvindo Autosplique, né Eu sei, eu sei É porque É porque eu sou uma pessoa Emocionada pra brigar Eu sou uma pessoa Emocionada Caramba Eu sou muito cego Calma Bate nele Bate nele Nossa, esse cara é difícil É duro que na pedra É óbvio, né Tem um... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ele vai vir atrás de mim Eu tô apanhando Uma tartaruga, cara Como que um crocodilo Tá apanhando uma tartaruga, meu Só ele aqui Seu ouro que tô... Ai, a cobra tá chegando A cobra tá chegando Valeu, falou Forte abraço Que se você brincar com a cobra Fica, irmão Olha, ele também vazou Também vazou Ficou com o mau medão da cobra Vacilão Medroso Uh Almoça, almoça, almoça Ela vai... Ela vai me bater Ela vai me bater Eu vou fingir de morrer Eu entrei na terra Eu viro um tatu Pronto Ela foi embora Calma E agora eu tô duro Meu Deus do céu, mano Eu fiquei duro que nem uma pedra Vixe Então, Cateia É assim mesmo que eu vou finalizando o vídeo Obrigadão se você assistiu Obrigadão por compartilhar Obrigado aí Por deixar o seu gostei E é isso aí, Cateia Não esqueça de comentar aí embaixo Deixar o seu gostei E compartilhar o vídeo com seus amigos Ó, soltou Soltou porque a cobra tava chegando Ele ativou o instinto de sobrevivência Não esqueça de compartilhar com seus amigos aí Vamos ajudar o ferim a chegar a 100 mil inscritos aí desse ano Se Deus quiser, mano E é isso aí, Cateia Obrigadão por tudo E é nóis Beijo no coração de todos E falou Não tem coisa final Então clica nesses vídeos aí que tá aparecendo na tela Beleza? É nóis